Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazerem Cell Tumblr pelo aplicativo PicsArt. Aqui você vai ficar várias cores e tal, pode ser vermelho, pode ser rosa, roxo, amarelo, enfim. Fica muito bonito na sua foto, fica principalmente no seu feed de Instagram, se você quiser colocar lá. Se você tiver um feed, um exemplo, se o seu feed for rosa, você coloca o céu mais rosado, se for roxo, aí. E se você quer aprender a como fazer essa edição maravilhosa, é só continuar assistindo o seu feed. E roda o vídeo. É uma edição muito fácil de ser feita, ter um bichet de cabeça é rápido e fácil de ser feita. Vamos abrir o PicsArt, abrir e editar e pegar a foto que a gente deseja. Que seja uma foto que apareça bem o céu, obviamente. E também que ela esteja clara. E é melhor ter essa foto de dia, pode ser à noite, assim, fim de tarde. Mas é mais indicado quando o dia esteja bem claro, assim, solarado, bem bonito, assim. Você destaque bem o céu. Vamos em efeitos. Desculpa pelo barulho de fundo, sendo que está tendo uma festa mais pra baixo ali, embaixo da minha casa. E é o que acontece, a gente não pode ir lá e mandar, né, para abaixar o som nem nada. Deixa lá agora. Desculpem pelo barulho de fundo, a não ser o barulho da música. Vamos aqui nos efeitos. E vamos procurar o efeito lomo. Efeito lomo. Ele está aqui, ó, o lomo. É, clicamos nele e apertamos no L5. Que é esse daqui, tem o L1, o L2, o L3, o L4 e o L5. Vamos aqui na borrachinha. Vamos pro incêndio. E apagamos tudo. Isso mesmo, apagamos tudo. Agora vamos no pincelzinho. Abaixamos a dureza e o tamanho. Aproximamos a imagem. E apagamos. Apagamos não, pintamos simplesmente o céu. Muito fácil de ser feita. Rápida, prática. Tem que brinchar de cabeça, ó. Tá vendo? O céu vai ficando. Nesse tom de lilás. Fazendo mais escuro. Mais uma vez. Me desculpa por esse barulho de fundo. Mas é o que eu digo sempre. Quase todo vídeo, praticamente. Aqui dentro de casa é um barulho. Não tem barulho nenhum. Totalmente silencioso. Mas lá fora, né? Nós não podemos fazer nada. Nós não vamos. Chegaram o vizinho. Bom, minha vontade é chegar e atacar um pau na cabeça de todo mundo ali. Mas tudo bem. Respeito. Pintamos só o céu. Só esse ao redor aqui. Tá vendo? Bem certinho. Agora vamos aqui na borrachinha. E apagamos esse vejo que fica assim. Tá vendo? Agora vamos ver a vinheta. Deixa em 25 mesmo. A quantidade é o quão escuro que você quer. Ver o qual ficar bom. Vamos na borrachinha de novo. Pra pintar aqui. Aqui em esse caso. Vem? Pinta bem direitinho, o céu. Aí a quantidade. Depende do acolhado que você quer. Vou deixar essa quantidade aqui. Quase aí. Quantidade de 55. O contraste. É pra ver se você quer mais claro assim. Tá vendo? Mas... Se você deixar assim, fica horrível. Fica muito feio, né? Deixa o contraste... Gente. E o esmaicimento é tipo... O quão claro, o quão escuro. Mais ou menos assim. O qual você quer. Quanto mais fio, mais tá vendo? Mais desaparece. Digamos assim. Deixei aqui na quantidade. Ó. Fica assim bem bonito. Salva. Caso você queira. Não é obrigatório. Esse não tá muito lindo. Mas caso você queira. Se você acha que não tinha ficado tão vivo o que você quer. Você procura o efeito vibrante. Tá vendo? Abaixo de esmaicimento. Vem com a borrachinha aqui, ó. E apaga. Tá vendo bem rápido. Não precisa de muito detalhe. Somente sua foto. Por aqui. Não precisa apagar aqui no céu. E agora ver o esmaicimento. Aí deixaremos o esmaicimento assim. Quando você é infatisfeito com o resultado. Mas caso você não queira, só é voltar. E vai ficar assim. Mas no meu caso eu achei mais bonito daquele jeito lá. Ficou bonito assim. E é isso. Eu vou apertar vim aqui e salvar. Bom, gente. Se você gostou do vídeo. Foi um vídeo mais curto. Foi um vídeo tão longo. Só pra assinar vocês mesmos como fazer. Porque é um método muito fácil e muito rápido. E deixa muito top a sua foto. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Também vai no canal da minha amiga. Iva Ferreira. Adoro a Ferreira. Vai lá. Se inscreve. Curte os vídeos dela. Pra ajudar. O link do canal dela tá aqui na descrição. E também tá o link do blog do meu amigo. E da página do Facebook dele também. Aqui na descrição. Vai lá no blog. Blog, ó. Blog dele. É um blog de cultura pop. Arte pop. Foi assim. Não lembro muito bem. Vai lá. Curte também. Segue o blog dele no caso. Vê. Compartilhe tudo. Curte a página do Facebook dele. E o link dele também está aqui na descrição.